Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar aquela pregadinha e de cara eu quero dizer que o que Deus espera de você é muito mais do que ir para a igreja nos domingos. O que Deus espera de você é muito mais do que ler a Bíblia e do que ter uma vida de oração. Eu não estou falando contra a importância dessas coisas primordiais da nossa fé, mas tudo isso é um ponto de partida para algo que Deus quer fazer nessa terra. Em Amós 5, do 21 ao 23, o Senhor abre o seu coração, Ele fala para o seu povo que está fazendo um culto, Ele diz, eu não aguento mais a sua assembleia solene, eu não aguento mais as suas canções, as suas ofertas, tudo o que vocês estão fazendo. O Senhor diz, tudo isso me dá nojo. E eu penso, como pode um culto que parece ser tão completo, ter música, ter ofertas de tantos tipos, trazer nojo, trazer agonia para o coração do Senhor. E em contraste a isso, nós temos provérbios 11, no versículo 1, onde o Senhor diz que a balança enganosa é abominável para o Senhor, mas que o peso justo é o seu prazer, que lhe traz alegria, que alegra o seu coração. Agora, como pode o culto de um aborrecer ao Senhor e o comércio de outro trazer alegria ao seu coração? Eu acredito, olhando para isso, que nós precisamos muitas vezes repensar a imagem que a gente tem de Deus, a caixinha religiosa que a gente coloca o nosso Senhor, imaginando que o que Ele espera de nós é apenas uma performance, é apenas uma religião. Não, nunca foi religião, Ele sempre quis ter conosco um relacionamento, e isso muda tudo. Entenda que eu não estou falando contra a importância do culto ou de nenhuma dessas disciplinas espirituais, o que eu quero dizer é que o Senhor quer te levar um passo além, que tudo isso que Ele tem para o seu relacionamento com Ele vai também gerar um impacto nessa terra, porque sempre foi sobre as pessoas, sempre foi sobre essa terra. Ele sempre sonhou em abençoar e tocar todas as famílias dessa terra. Nós precisamos entender que até a maneira como nós fazemos comércio precisa agradar o nosso Senhor e refletir o que Ele quer fazer nessa terra e na nossa sociedade. Eu bato muito nisso aqui no canal, mas Colossenses 3, 23 diz que tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, como para o Senhor e não para os homens. E eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, falando sobre a intensidade com a qual nós devemos amar ao Senhor. Se você não assistiu ainda, eu recomendo. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente, eu quero falar sobre algo que acontece quando nós entramos no lugar correto do nosso relacionamento com Deus, que acaba impactando as pessoas ao nosso redor. Quando eu estava no ensino médio, eu não via a hora de sair do ensino médio, eu não via a hora de ir embora. Então eu orava, Senhor, eu estou empolgado para que eu possa finalmente me formar e ir embora, para que eu possa te conhecer melhor. Eu não vejo a hora de terminar isso tudo para que eu possa ser mais íntimo de ti. E eu lembro que um dia eu estava lá no ensino médio fazendo essa oração e o Espírito Santo me respondeu, o que te impede de ser mais íntimo de mim agora? E eu levei um susto com aquela pergunta. Ele falou, Israel, já te ocorreu que do mesmo jeito que eu tenho um plano para te levar para um lugar no futuro, que você entende e tem sonhado com isso, foi eu que te trouxe aqui agora? Foi eu que te trouxe para esse ensino médio, para essa escola, com essas pessoas ao seu redor? Eu te trouxe aqui para te usar. E você tem negligenciado isso porque você só pensa no futuro, você não pensa no que eu tenho para você para hoje. E eu lembro que eu levei um susto com aquilo. E eu levantei a minha cabeça e comecei a olhar para os meus colegas de classe. E de repente, em vez de enxergar uma sala de aula, eu comecei a enxergar um campo missionário. E eu percebi que eu não estava ali simplesmente como um estudante, eu estava ali como um infiltrado. Eu estava ali como um representante do reino e eu comecei a fazer o meu melhor, para poder tocar, para poder alcançar os meus colegas. E o interessante é que isso também levantou a barra no meu relacionamento com Deus. E eu comecei a entender que Ele não esperava de mim só aquela performance religiosa, que Ele esperava de mim algo integral, que Deus não está parcialmente interessado em quem eu sou, mas que Ele está completamente interessado em quem eu sou. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então, quando nós temos uma misconcepção, essa ideia errônea de que Deus está parcialmente interessado nas nossas vidas, de que Deus está somente interessado no nosso desempenho de oração, no desempenho da nossa lectura bíblica, nós também só estamos dispostos a devolver a esse amor parcialmente. E eu comecei a entender que Ele esperava de mim algo completo, integral. Que sim, Ele esperava que eu abrisse a minha Bíblia, que eu queimasse ali no quartinho, que eu gastasse tempo com Ele, mas que quando eu saísse do meu secreto, eu continuasse queimando por Ele. Então, eu comecei a tentar ser essa pessoa na minha escola. E não porque eu sou bom, mas graças a Deus, e por Sua graça, bondade e misericórdia, eu pude viver coisas naquela escola, do tipo de estar andando no meu corredor, e chega gente correndo para mim e dizer, Israel, eu quero aceitar Jesus. E eu fiquei chocado, tipo, epa, fácil assim, sabe, o peixe pulando dentro do barco. E eu disse, camarada, por que você está dizendo isso? Eu nem parei para pegar para você. E esse colega me disse, Israel, faz dois anos que eu estudo com você, eu tenho certeza que sua vida teve seus altos e baixos, mas você entra nessa sala de aula com o mesmo sorriso. Ele me disse, eu estou cansado de procurar por significado, estou cansado de procurar por algo real. Cada vez que eu tento, eu só me afundo mais nessa lama, a vida faz menos sentido para mim cada vez. E eu lembro que com os olhos em lágrimas, ele olhou para mim e me disse, Israel, eu preciso de algo real, eu preciso do seu Jesus. E ele aceitou Jesus ali naquela hora mesmo, ele não quis nem esperar, mas isso me impactou demais, porque eu não tinha parado para pregar para ele. Mas ele pôde olhar para o jeito que eu estava vivendo, o jeito que eu estava queimando por Jesus naquela escola, porque eu decidi que tudo que eu ia fazer, eu ia fazer por amor a Jesus. E algo impactou a vida desse rapaz. E a maneira como eu cheguei nisso, e é o que eu tenho buscado caminhar hoje, é buscar entender o que o Senhor espera de mim, para que eu possa obedecer isso. Porque ele não espera de mim apenas um louvor no culto de domingo, ele espera que quando eu chegue em casa na segunda-feira, a minha vida continue cantando a ele. Ele espera que eu obedeça os seus mandamentos, isso está ali na palavra de Deus em todo canto. Eu tenho que ter uma vida de integridade, eu tenho que ser um estudante segundo o coração de Deus, um trabalhador segundo o coração de Deus. E olha só que engraçado, quando eu estou simplesmente amando ao Senhor e queimando em amor por Ele, esse fogo começa a se espalhar, e as pessoas ao meu redor são influenciadas pelo meu relacionamento com Jesus. E de repente mais uma pessoa foi arrastada para dentro desse amor. Entenda, nós cristãos somos chamados para seguir Cristo em tempo integral. Não existe o serviço secreto cristão, e não existe ser crente em meio período. Tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, deve ser para a obra de Cristo e o avanço do seu reino. Agora entenda, isso não acontece só no contexto ministério, igreja, louvor, palavra. Isso acontece quando você vai para o trabalho na segunda-feira. Só que quando você faz as coisas como para Deus e não para o homem, a sua atitude vai ser diferente. Porque de repente você chega segunda-feira no trabalho, em vez de se esforçar para agradar o seu patrão mal-humorado, que não vence, não rende fazer isso, você faz aquilo para Deus. E de repente os seus colegas de trabalho estão olhando para você, se perguntando como pode que fulano aceita hora extra de trabalho com sorriso no rosto? Como pode que a gente só pisoteia nesse cara, mas ele ainda não serve com humildade? Muitas vezes a gente tem a ideia errada de que ser um trabalhador, segundo o coração de Deus, ser um trabalhador cheio do Espírito Santo, é chegar no seu trabalho chutando a porta, dizendo, yeeey, fazendo ridimuinho de fogo, Deus me disse que se vocês não se arrependerem, vocês vão todos queimar e cheguem, rabajadas de mistério em todos eles. E o cara está esperando nuvem, fumaça e trovão. Mas deixa eu te dizer, as boas novas do Evangelho não são um tijolo para você jogar no rosto de ninguém, elas são uma bacia cheia de água, onde você serve as pessoas e lava os pés dela. Ser um trabalhador, segundo o coração de Cristo, e cheio do Espírito Santo, é você chegar naquele ambiente de trabalho, e quando você abre a porta do seu escritório, de repente você sente, hum, o Espírito Santo quer fazer algo aqui. E de repente o Espírito Santo te incomoda e conversar com o seu superior, você nem sabe sobre o que é, mas quando você chega e lhe diz, pergunta para ele como ele está, aí você diz, e aí chefe, tudo bem? Ele diz, tudo bem, e você? Aí você diz, não chefe, de verdade, como você está se sentindo? E de repente o chefe do camarada está até assustado, porque tudo que ele queria era ter alguém para abrir o coração, mas ninguém se importa. E de repente ele está simplesmente abrindo, sobre como semana passada foi meio difícil, foi meio chato, foi meio complicado, mas algo está acontecendo no coração dele. Porque aquilo não é só alguém perguntando para o seu chefe como ele está, é o Espírito Santo agindo em um ambiente de trabalho. O chefe está quase chorando, porque ele não sabe o que está acontecendo, mas é porque o Espírito Santo está tocando o coração daquele homem, porque um filho de Deus decidiu ser sensível à voz do Espírito Santo. Do mesmo jeito, o estudante cheio do Espírito Santo pode ser alguém que entra em uma sala de aula e simplesmente sente, hum, o Espírito Santo quer fazer algo aqui. Diante daquela sensibilidade, diante daquele relacionamento que não acontece só dentro de quatro paredes, mas o tempo todo, o tempo inteiro, ele percebe que ele precisa falar com aquele professor e simplesmente elogiar o trabalho dele. Aquele professor que não gosta de crente, aquele professor que pega no pé de todo mundo, ele chega e diz, professor, eu estou amando a sua matéria, eu estou sendo muito impactado, encorajado por isso, não só pelo que você tem nos ensinado, mas pela sua excelência profissional. E aquele professor está olhando para aquilo, ele não sabe nem como receber aquele elogio, ele está com vontade de chorar, porque não é só um elogio acontecendo, o Espírito Santo está agindo naquele local e de repente o caminho para o Evangelho está sendo preparado com atitudes simples. Não é um crente barraqueiro que chega pronto para discutir teologia e política com todo mundo, é um crente submisso ao Espírito Santo, é um filho de Deus, submisso à vontade de Deus, que está disposto a queimar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo. Amados, nós precisamos entender que é isso que Deus espera de nós e é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos entender que Deus quer usar todos nós, que Deus quer falar com todos nós, não só com os nossos líderes e nossos pastores. E de novo, eu não estou dizendo que Deus não fala dessa maneira. Entenda aqui que não é para você dizer Ah, o Israel falou então agora que Deus usa a gente toda hora, não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia. Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Todas essas coisas são extremamente importantes, mas eu quero que você entenda que não é só isso. Deus não espera só que você queime no secreto. Ele espera que você queime no secreto. Mas não é só isso. Ele espera que você queime todo dia. o tempo todo. Ele não espera só que você pegue fogo na sua reunião de jovens, sábado à noite. Ele espera que você pegue fogo durante a semana inteira. E que através da sua vida em chamas, em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, outras pessoas vão olhar para você e dizer véi, o que essa pessoa tem? Eu preciso disso. Então gente, Deus abençoe vocês. Eu espero que você possa ter sido abençoado e edificado por essa palavra. Que você possa entender o coração dessa mensagem. Entenda que Deus quer tocar a sua cidade, Deus quer tocar o seu ambiente de trabalho, Deus quer tocar a sua escola. E isso pode acontecer naturalmente como consequência do relacionamento que você tem com Ele. Que não depende de performance religiosa, mas de um legítimo, verdadeiro, autêntico relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, que acontece a todos os momentos. Se deixe queimar por amor a Jesus e deixe que o mundo ao seu redor seja abençoado por causa disso. Beleza? Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.